Música 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 Não, assim, ela está meio que aprendendo de uma, a falar, a falar, para segurar as coisas. Olha a criança aí, até de noite é bonita, chama na Butiana, essa aí é a 39.031, a cabeceira. Tem dois, tem três, dois, e rapaz, aqui está aqui atrás, acho que é a U23C, confirma aí se o que estiver correto, está no traseiro, tem outra coisa, está retornando com material, barra de ferro, tem algum ainda vendo, ou sobrou, está voltando, barra de ferro. Acho que é um tempo, vai pra lá. É um barra de ferro aí, ó. É um barra de ferro aí, ó.